Blusa de moletom feminina Lacoste. Temos o melhor preço, qualidade e o melhor atendimento do Brasil. Com um forte suporte de pagamento e entrega, a Shopper quer que você sinta mais facilidade e segurança na hora de comprar na internet. E não é só isso. Oferecemos a garantia Shopper, que faz com que seu dinheiro fique protegido e só seja entregue aos vendedores quando você receber seus pedidos. Aproveite nossas promoções diárias e encontre tudo o que quiser com os melhores preços. A estimativa de prazo de entrega é informada pelo app. Ela é calculada automaticamente pela plataforma. Se você tiver qualquer dúvida sobre o processo de compra ou sobre o produto, deixe nos comentários. Espero realmente ajudar a construir seus sonhos. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto Pronta Entrega Envio Imediato Link do produto na descrição Deixe seu comentário Mais um vídeo É legal